Xero, eu botei a festa junina na escolinha e eu queria um tênis junino. Tênis junino? Nunca ouvi falar. Nem eu, mas eu pensei... Por que não ter um tênis com quadradinhos pra usar na festa junina? O que você tá falando desse xadrez aqui, ó? Esse mesmo. Eu passei no bazar e comprei um tênis. Ele tá um pouco rasgado e manchado. E você quer que eu arrume, né? Isso. E também pinte os quadradinhos. É fácil. Se é fácil, faz você. Não dá. Minhas mãozinhas são tão delicadas. Ah, sim. Vou deixar. Vou ver o que eu posso fazer, só não sei se vai sair bom. E aí Música A gente vai se atrasar Vai logo aí, pô Prontinho Tô tão lindo Que mereço sua inscrição Finalmente E eu vou descalço? Não, pô Claro que eu fiz seu tênis Pera aí Caramba Você conseguiu Ficou bem legal E o boleto ficou todo novinho Música Muito obrigado E você gostaria de aprender Ou até mesmo trabalhar com customização de tênis? Vou deixar aqui nos comentários A informação sobre o curso que eu fiz Quem se interessar Só corre lá e dá uma lida Obrigada pessoal Deixa eu ir lá Porque eu já tô atrasada pra ver a quadrilha Até o próximo vídeo E fui Música 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 Música